Agora vamos falar aí do trabalho da polícia, né? Na cidade de Campos, a Polícia Civil está investigando os crimes de homicídios e tentativa de homicídio que foram registrados na área de Guaruz em menos de 24 horas. E a Manuela Scala vai contar pra gente como é que está sendo aí esse trabalho da polícia, hein, Manu? Sim, Ana Paula, já foi descoberto, então, a gente já tem a informação, na verdade, que um homem de 38 anos foi baleado na madrugada de hoje dentro da própria casa, no bairro da Codim. De acordo com uma testemunha, a vítima teria visto, né, avistado ali suspeitos em um terreno próximo à residência dele, né? Visto a presença, então, de dois homens em um campo, que já, claro, né, já é uma informação valiosa aí para os investigadores. E o homem chegou a pegar uma faca para defender a família, momento em que um dos criminosos efetuou os disparos contra a vítima. O homem foi socorrido pelo Hospital Ferreira Machado. A autoria da tentativa de homicídio é desconhecida. E no Jardim Carioca, outro crime assustou os moradores da Avenida Professora Carmen Carneiro. A vítima estava dentro do veículo quando dois homens encapuzados chegaram em um carro e efetuaram os disparos. Segundo a polícia, aproximadamente 10 tiros foram disparados. A vítima não resistiu e morreu no local. Em travessão, também ocorreu outro homicídio, onde um homem foi morto a tiros e a principal suspeita do crime é a companheira. Ana? Valeu, Manuela Scala. Olha, gente, isso aí realmente é super preocupante, né? A gente vê ali uma região que é altamente movimentada e, com certeza, muitos moradores estão, assim, preocupados com o que está acontecendo. Mas vamos confiar no trabalho da polícia, vamos ver aí o que está ocasionando essas mortes, porque realmente isso não pode continuar acontecendo. Em menos de 24 horas a gente vê homicídios desse jeito? Vamos aguardar aí, porque a polícia está em cima e a gente pode trazer aí essas informações ainda hoje. Então, vamos lá.